O acesso ao emprego para pessoas com deficiência continua a ser um problema. Para reduzir as barreiras, o Porto de Maputo introduziu um projeto que visa recrutar pessoas desta camada social com a finalidade de garantir uma maior inclusão social. Os beneficiários contam como foi o processo de recrutamento. Soube que o MPDC tinha um projeto de integrar ações com deficiência no seu meio laboral. E por via disto, eu submeti a minha candidatura. Eu tenho um problema em Direito, então, por já estou, mas por enquanto, mas estou ainda a professorar, porque eu ainda, mas agora estou na área da estatística, o que eu estou fazendo agora, enquanto eles não, enquanto eles adaptam a Direito. Aqui, bem, é adaptar a estatística que não é a minha área, mas eu encadei como um desafio. É bem diferente. Neila Almirante conta que obedeceu todo o procedimento a todos os candidatos a emprego na instituição em que trabalha. E obedecemos todo o processo de seleção, desde a avaliação documental e da entrevista. Felizmente, consegui aprovar neste processo de seleção e neste momento encontro-me a trabalhar no departamento jurídico de Porto Maputo como jurista. Os colegas asseguraram estarem acauteladas condições de trabalho que garantam a inclusão de pessoas com deficiência. Ela, pela primeira vez, apareceu, nós recebemos como nossa colega e ela podia aprender aquilo que nós temos. Como aporteia dinâmico, nós tínhamos a ideia de poder desenvolver essas atividades. E ela comportou-se conforme ela mostrou, que queria aprender, queria trazer inovações. E nós buscamos o conhecimento dela e procuramos desenvolver mais aquilo que são as nossas capacidades para poder ensinar aquilo que ela sempre quis saber. Nicole Martins, psicóloga clínica no Porto de Maputo, explica o que motivou esta instituição a contratar pessoas com deficiência. O que motivou a contratação das pessoas com deficiência é que nós já tínhamos uma... O Porto já tinha uma parceria de apoio à CERCI, que é um centro para crianças e jovens com deficiência mental. E nós percebemos que naquele centro estava muito mais preparado, tudo estava muito mais preparado para crianças, a idade escolar. Mas que depois, para os jovens em que já ultrapassam aquela fase de criança, não tínhamos um enquadramento que depois pudéssemos encaixá-los a nível de trabalho. E foi daí que nasceu o bichinho, que era poder enquadrar esses jovens com deficiência no mercado do trabalho. Nicole esclarece que não se trata de favorecer as pessoas com deficiência, mas criar condições para que elas possam mostrar as suas qualidades. Não é uma questão de privilegiar pessoas com deficiência. Nós quisemos mostrar, através de um projeto piloto, que as pessoas com deficiência também são úteis à sociedade, também têm um contributo a dar. E que é possível estar enquadradas dentro de uma empresa, de uma escola, dentro da sociedade. Nicole assegura que a inclusão de pessoas desta camada social no Porto de Maputo ajudou a consciencializar os funcionários sobre a deficiência. Eu quero deixar claro que não trouxe só para eles uma mais-valia, trouxe para nós também. Muitos de nós deixamos de ter aquela questão mistificada de que é praticamente impossível comunicar e trabalhar com pessoas com deficiência. Que são pessoas que não têm onde serem enquadradas num ambiente de trabalho, numa sociedade.